o signo de virgem no amor diga sempre em frente escute mais seu coração tá mas também junto com a razão na saúde já tomar um pouco de sol da magia alguém tentando atrapalhar no amor na espiritualidade você tá pedindo justiça energia de xangô na família estude mais gente tem um negócio para resolver aí tem os papéis em da prosperidade a energia do cavaleiro chegando rápido para você na proteção energia das árvores tudo que você planta você cola então você tem a energia da natureza relacionamento tá chegando a mensagem para você vidas passadas ela tem alguma coisa de magia aí na sua vida em no trabalho é não precisa ficar se lamentando as pessoas estão vendo o que tá acontecendo tá nos amigos a energia do passado na residência o que é cortado da sua energia da sua vida para surgir coisas melhor na magia na energia energia do urso até com a força na sua no seu futuro tem algumas luzes atrapalhando o seu centro energia das estrelas olha só que maravilha então me battaste e a자 me battaste a vida me battaste a vida me battaste e me battaste